Pessoal, eu vim limpar a minha horta aqui, que estava muito feio. Olha quanto de mato que eu arranquei daqui, olha. Molhada para vocês, eu arranquei um tanto das couve também. Só que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu assustei. Olha, esse aqui é tudo mato que eu tirei. Eu deixei esse daqui, porque esse aqui é quebra-pedra, que é bom para infecção do rim, pedra no rim, essas coisas. Eu deixei esse aqui também branquecendo, porque eu acho que é do tempo, eu acho, né? Eu deixei esse, deixei esse aqui. E deixei esse aqui também. Só que eu estava limpando a horta aqui, eu deixei a salsinha também, está nascendo bastante salsinha aqui. Eu estava limpando a horta aqui, olha, para vocês verem. Agora sumiu um pouco, mas olha quanto caramujinho que está tendo aqui, olha. Desses caramujinhos aqui, eles sabem na couve, daí eu fico nojo de comer. Tem bastante, na hora que eu estava arrancando aqui, tinha bastante. Só que daí eu corri para lá, porque, olha para vocês verem o caramujinho aqui, olha. Eu tenho nojo desse caramujinho, porque eu ouvi falar que dá barriga d'água. Ele tem uns pés de salsinha que nasceu aqui no meio, eu vou deixar ele crescer um pouquinho, depois eu vou mudar o pezinho dele. Olha para vocês verem, está bonitinho os pés de salsinha aqui, é gostoso. Aí, deixei também esse daqui, que é, esse daqui é remédio também, olha. Esse aqui é o, ai como que é o nome desse remédio, que eu esqueci. É, a hora que eu lembrar eu falo para vocês um outro dia, mas hoje eu acho que... Ai, olha lá o sapão, ui meu Deus do céu, olha lá, bendito do sapo, tinha que estar aqui. Que ódio, olha o tamanho do sapo. Olha, estou até estufando, olha. Olha aí, que tamanhão. Gente do céu, já assustei duas vezes esse sapo. Outro dia eu já assustei aqui, de nada, que eu mostrei para vocês. Eu tinha parado de mexer aqui, que eu já tinha assustado com ele. Eu pensei que ele tinha ido embora, que meu marido jogou ele lá na rua, mas ele volta. Olha para vocês, viu, está até riscadão. Eu ia mostrar para vocês aqui, a plantinha aqui. Na hora que eu fui mostrar, ele pulou ali, quebra pedra. Aqui é bom para o rim, então é por isso que eu deixei aqui, que ele vai dar semente e vai nascer mais. Aqui ele não está bem perfeito, porque se alguém de vocês aqui mexe com plantação, com essas coisas, tipo o Daniel Cordeiro e o Vida Verde, esqueci o nome do dono do canal Vida Verde. Se ele souber, o que é bom para tirar esse branqueão que dá nas folhas do remédio aqui. Aí, se tiver algum vídeo, me conta aí para mim. Então, pessoal, eu não vou terminar de mostrar aqui, porque eu já fiquei com medo do sapo. Então, eu vou sair daqui, tá bom? Olha para vocês verem o que eu deixei. Olha aqui onde está a lesma trepada, aqui, olha. Aqui, olha para vocês verem. Ela sobe em tudo. Eu tenho nojo de lesma, por isso que eu não estou querendo coer couve. Acabou o meu espurgão com o remédio que eu aprendi lá no canal Vida Verde, acabou o espulgão. Só que agora a lesma, eu vou ter que dar um jeito da fina lesma para vocês verem. Então, é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha, comenta aí. Desculpa aí pelo grito que eu dei do susto. Aí, esses matos que eu deixei aqui, eu não vou tirar daqui para fazer esteuco, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!